Ei, o que se fala tanto dessa suruba da GK, hein? Meninos, não vi não, ainda não. Você não teve suruba, foi? Ela quer fazer em Manaus, né? Ela quer fazer em Manaus também, né? Oxe, é a suruba da GK, né? Meu Deus, pacharia. Me danas. Vai botar aves do diabo. Ah, Francisco do Pará, Marabá, Pará, Sammy Gami. Sammy Gamer, menino. Sammy Gami. Sammy Gami. Sammy Gami. Game Jumento do Caralho. Onde é que tá ali? Desculpa, Gumento. É o jeito que tá ali é que vale. O que é um cabelo tratado na argila, né? É. A argila, é. O pessoal do Itapsuma tá aí, ó. Muito bom. Luiz Felipe. Giovana. Igor. São Paulo, tudo bem, Igor? Wendel. Ó, Siqueira, tem uma pessoa dizendo que não consegue comprar a xícara. Eu sei por quê. Por que não está entrando no aplicativo do banco? É, só que a gente tá tomando as providências agora, junto ao banco, que é de ministra essa conta, pra mudar a forma. Porque realmente muita gente é reclamando. E não, e tem gente que nos acompanha que não consegue capturar aquele QR Code pra fazer a transação. A gente dá pra facilitar com o número do telefone. É mais fácil. O Tommy Gretchen está de férias. Tu sabia que a GK me convidou pro aniversário dela, né? Eu tava de uma pessoa, morando lá. Ela me convidou. E num dia eu liguei pra saber a localização. Ela não me atendeu mais. Eu disse, você desconvidou? Não, isso não, pelo amor de Deus. Aí eu digo, Jesus sabe o que faz. Ué, se eu tivesse ido, não é? Aí ligou. Então ela vai me convidar. Se ela fizer a farofa aqui, ela vai lhe convidar pra ir. É, é saber se eu vou. Aí, e outra coisa, depois ela mandou uma mensagem. Siqueira, você fez isso. Você me deu palavras tão bonitas. Realmente, eu sou a menina. Parabéns. Um aniversário e tal. Todo sábado você confere informação do seu time. Eu tenho que olhar pra ler até hoje. Não, não, não. Nem farofa, nem nada. Não, 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 não. É. É, não dá pra mim não. Não dá pra mim não. Oxe, minha criação é outra. É, eu não tô comendo de casa, eu não tô comendo. Não é, não. Agora sim, estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora que eu vim esquecer meu relógio. Muito obrigado por sua audiência. Muito, muito obrigado. De verdade. Bom, entre Natal, farofa, peru, ano novo chegando, fogos, o assunto é farofa. A gente tá feliz, não é não? O importante é que estejamos felizes. Não é, querido? Vale que vale é estar feliz, né? Meu beijo pra Tirolipa, que eu diga.